E aí, você tem ideia de como efetuar um bom dive? Você sabe controlar a sua wave, controlar os seus minions pra que o dive seja bem efetuado? No vídeo de hoje eu chamei o Ismael e o Noel Reparto pra ajudar a gente a mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso na top lane. Depois a gente traz na bot lane também do jeito que vocês preferirem. Então vem comigo, eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução! Fala time, lane básica, isso aqui é como se fosse um jogo tradicional, não vamos mudar nada. A matchup vai ser contra o Riven, uma matchup difícil, porque a Riven pressiona muito bem, tá? Quanto mais você pressionar pra conseguir controlar a wave é melhor, por causa que o adversário vai te atrapalhar. E o Reparto vai fazer um jogo tradicional, vai fazer o path normal de Red, Galo, Blue, Aronga e vai vir pra Daivar. A gente sabendo disso e sabendo que ele vai jogar pela nossa side, a strong side, nós vamos tentar trabalhar com que a wave fique grande o suficiente para conseguir destruir a torre do Ismael, tá? Então é essa que é a ideia. Vamos chegar aqui, vamos manter a pressão, manter mais wave. Lembrando que nós queremos o dive no Aronguejo ou pós o Aronguejo, tá? Então, eu não quero forçar uma briga de início aqui, ó, igual ele forçou pra mim. Por quê? Porque senão os minions meus, os minions dele batem em mim e os minions meus não morrem. E a primeira wave você quer morrer, tá? Porque a gente quer esse dive na terceira ou quinta wave. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Então, porque tem que ser um wave de catágua pra Daivar ser na melhor possibilidade. E aí você tem que estar ligado junto com o Django. O Django tem que estar ligado na sua wave e você também. Você vai ver que ele vai me pressionar. Eu vou bater nele aqui só pra ele não ficar muito feliz também. Se você deixar o top laner feliz do lado de lá, ele vai te forçar. Você não quer forçar, ó. Você não quer que ele te force. Você quer controlar a wave o máximo possível. Vai manter mais last hits, tá? E agora você já vê que a minha wave, ó, tem mais vantagem que a dele. Ó, tem uma wave muito boa aqui pro reparto Daivar e ele já tá no blue. É isso que você tem que... Ó, mantém agora o cara de lá. E agora esse gank aqui pode ser efetuado pós-blue. Ele vai fazer blue e vem. Ó, tá vendo que eu tô segurando? Esperando ele acabar o blue. Acabou o blue e ele tá vindo, ó. Nesse momento, agora, ó, eu já forço a catapulta. Pronto. Os minions... Tem mais uma wave, ó. Ele vem, começa as pedras ali, ó. O certo é isso, porque a Riven também vai revidar, ó. Começou as pedras ali. Eu já tô forçando. Você vê que agora eu comecei a forçar, ó. E pronto, agora ele para as pedras e vem Daivar. Olha o tanto de minion que nós temos. Ele vem andando, andando atrás dela, ó. Vai andando, chega, aí erra tudo, erra o dive e a gente não mata. Pode acontecer também, tá? Mas funciona desse jeito. Por causa desse tanto de minion aqui, os minions ajudam a gente a bater nela. Os minions tanca pra ele ir andando até a Fiora. Ele errou, tá? Ele deveria pular com a segunda até a Fiora. Chegar do lado, já que a torre não vira nela. A Fiora não, até a Riven. Chegar do lado, já que a torre não vira nela. E aí sim, efetuar o dive. Esse seria o dive mais correto. Agora vamos fazer um dive um pouco diferente, que seria um dive pós-aronguejo aqui, tá? Que ele vai estar forçando também. Já bota level 5 aí. Vamos botar tudo level 5 e a gente volta aqui pra fazer um próximo dive pra vocês entenderem um pouco melhor. Que no level 5 também vai mudar as skills. E como que tem que ser efetuado esse dive. Beleza? Já voltamos. Lembra de explicar também, Zé, que tipo, o bom de você fazer isso cheio de minion é que eu perco todos os minions daquela wave. Porque a torre mata. Ditor, pode colocar a dica do Ismael aí, que é uma dica muito útil, tá? Que realmente, se vocês perceberem, quando a gente mata ela ali, eu já tô level 5 e ela tá level 4 ainda. Por quê? Porque ela perdeu todos aqueles minions da torre, ele não conseguiu farmar, tá? Então deixa a dica do Ismael aí, que é muito boa. Isso é super interessante. Por que ele efetuar esse dive, né? Não só pela kill, mas também pra tirar todos os minions da wave. Pode dar um exemplo, que nem, digamos que isso daqui era um dragão de vento, meu time tá sofrendo muita pressão. E você é o único no jogo. O top é o único no jogo. Você pode ser o jungle, guivar, pegar até FT e matar o top inimigo, deixando você ainda mais forte, saca? Beleza, é esse o segundo exemplo que nós queremos entrar. Não sei se vocês entenderam muito bem, porque ficou bem complicado. Mas é o seguinte, ele tá dizendo o seguinte, dragão tá vivo, nosso time tá perdendo. O dragão tá nascendo ali, 20 segundos, tá vendo? Só que nosso time tá perdendo. O Lee Sin sabe, putz, eu não consigo brigar nesse dragão. O que que eu tenho que pensar como top laner e falar com ele? Vem pro top, vamos matar o Raven de novo e levar a torre. Então o Lee Sin começa a fazer o path in pro top e eu começo de novo a frisar lane. Pra mim tá fácil. Presta atenção na wave. Ele tem 4 minions e eu tenho 5. O que que eu tenho que fazer? Limpar o wave pra ter minion a mais. Pronto. A partir de agora eu tenho minion a mais. Se eu conseguir manter ele assim, perfeito. O que que eu tenho que fazer? Não deixar ele chegar mais perto da minha wave, entendeu? A partir de agora ele não chega mais perto da minha wave. Então você vai sempre pressioná-lo pra que ele não chegue, ó. Que ele fique sempre longe e você segure o máximo até o Lee Sin chegar. O dragão tá vivo, a gente quer. O Lee Sin já tinha que ter percebido, já tinha que estar subindo, tá? Porque o dragão já tá vivo e os caras podem startar. E ó, se ele vier pra cima de você, você enfrenta. E aí se ele morrer antes, você é melhor ainda. O Lee Sin só vem e leva a torre. Mas se não, mantém-se tranquilo. Enche de minion a torre. O Lee Sin vai chegar. E aí na hora que chegar, efetua o dive. O dive é arriscado esse agora, ó. Presta atenção. Vamos fazer o dive. O Lee Sin andou, dessa vez ele fez certo. E pronto, a gente faz o dive. Mata o cara. E agora é só levar a torre dele. E garantir o dragão. E trocar pelo dragão lá embaixo, tá? O dragão lá embaixo, os caras viram, o Lee Sin tá aqui. Vão startar lá embaixo. Não tem problema, a gente troca o First Tower pelo dragão. Zerg, vale a pena trocar o First Tower pelo dragão? Então, completamente, tá? Você sempre vai ganhar um bônus pro time inteiro, por ser a primeira torre. E todos os dragões podem ser guiváveis. Não tem essa ideia de tipo, ah, dragão de fogo não pode guivar. Que é o Maia Forte. Não tem essa ideia. Pode guivar todos os dragões. Se você tá num jogo que você tá perdendo, é melhor guivar o dragão do que lutar uma luta que você tem 60-40. 60% de chance de perder e 40% de chance de ganhar. Então, lute sempre ou 50-50 ou você na vantagem. Tranquilo? Deu pra entender tudo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí também. Os meninos aí... O Ismael tem canal? O Reparto não tem, mas... Ismael, quer deixar alguma dica pra galera do canal aí? Tem uma dica também que eu gostaria de deixar, que é sobre bounce back da Waving. Tipo, os minions eles sempre vão puxar mais quando geralmente tem maguinho ou canhão, porque são os minions que dão mais dano. Aí tipo, exemplo, essa wave aqui, se eu puxo ela e boto pra torre bater, quando chegar os minions aqui, a torre vai matar todos, vão ficar alguns do inimigo vivo, geralmente quando tiver wave de catapa, aí a wave vai naturalmente voltar pra você. Então, tipo assim, se você tiver forte, você consegue só dar last hit e ignorar todo o farm pro inimigo também, fazendo dessa forma. Então sempre que vocês matarem o cara, puxa a wave inteira e dá bem. Tá, ficou extremamente difícil de entender, mas o que ele quis dizer, acredito, é o seguinte, são dois exemplos de um que eu acho que ele quis dizer. O primeiro é, se você levar a torre, levar a wave do cara até a torre inimiga e a torre toda matar, ele reseta a wave. Então a wave volta pro meio da lane. Elas vão bater aqui, ó, de novo, mais ou menos aqui no meio. A segunda coisa é, se você matar o cara, você põe duas opções. A primeira, manter a wave do cara melhor, voltar aqui, por exemplo, porque aí ele a wave dele vai morrer, ó, a wave do Ismael vai morrer e se ele não tiver aquele pet XP, ou eu mato todos esses minions rapidamente pra chegar na torre e a torre ajudar a matar os minions. Então você tem que pensar qual que vale mais a pena enquanto você reseta. Como sempre, é básico, resete sempre ou sempre que possível na wave que tem a catapa, né, esse carrinho aqui. Por quê? Porque ela demora mais a morrer e aí você consegue voltar sem o cara pressionar a sua torre. Proteja a sua torre, é a coisa mais importante que você deve fazer. Agora, pra finalizar, eu vou deixar o X1 de Ismael versus Reparto aqui, Lissin versus Riven, pra vocês ver quem vai ganhar. Manda bala, vai! Já ensecou, ó, rolou um ensec em cima, a Riven tá batendo, foi pra cima do Reparto, o Reparto tá com metade da vida, tomou o Ignite, vai pegar a plantinha e... Tom, vilinha, a porrada que merece! E agora vamos só matar o Riven pra acabar o vídeo bonito. Tchau, Riven, foi bom te conhecer. Tá viva ainda? Vambora. Então é isso, meus lindos. Fiquem com Deus, tudo de bom. E se ficou alguma dúvida, comentem aí embaixo que a gente pode trazer outros dives, como o Diving da Botlane. Só que o Diving da Botlane eu preciso de mais gente pra mostrar pra vocês na prática como que vai funcionar. Se ficou alguma dúvida, deixa que eu vou ler todos os comentários e vou tentando arrumar. É um vídeo difícil de ser feito, tá? A gente pode mostrar alguns jogos de campeonato que a galera fez, mas eu acho que a galera quer mais explicação mesmo, que se houve controle de wave ali, aquele slow push, com a ideia de daivar o cara. Sempre pensando nas lindas que tem catapulta pra gente conseguir segurá-la e ter mais chance de ficar vivo debaixo da torre. Ah, lembrando também, eu esqueci de falar, se você vai tancar a torre, dois hits é o básico pra tancar a torre, tá? Então aguenta dois hits e sai, e o próximo cara só aguenta no máximo dois hits também. Por que dois hits? Se você for o primeiro a tancar, você aguenta até três, porque o primeiro hit é fraco. A torre vai ficando mais forte com o hit. Então você aguenta um, dois, e o terceiro tá muito forte. Quando você sair e ela mirar em outro cara, já vai bater muito forte. Então no máximo, com a vida cheia, ele vai aguentar dois, tá? Então, dois hits, sai, dois hits, sai, dois hits, sai. É assim que você faz pro dive ficar perfeito, pra você acabar não morrendo. Se você for o primeiro a tomar, dá pra tomar três, mas toma cuidado com isso, tá? Você vai acabar morrendo aí. Três hits flash, cascou fora, pra não morrer. Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho